Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece e está aqui pela primeira vez, meu nome é Agnos Júnior. É um prazer enorme tê-los aqui conosco. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre essa massinha. Essa massinha tem uma habilidade incrível, que é a capacidade dela de transferir ou dissipar o calor. Exatamente. Essa massinha aí, pessoal, eu descobri ela através do canal do inventor dela. A primeira massinha que foi construída depois da receita original, vamos dizer assim, que tem muita gente que fala que foi perdida. Mas esse cara aí reformulou alguma coisa parecida. É o Ben do canal Nighthawking Light. Então esse cara, ele fez uns vídeos lá, fez várias sequências sobre essa massa que ele criou. E vale muito a pena vocês darem uma conferida no canal dele. Bom, como vocês estão vendo aí, eu estou enrolando essa massinha aí num ovo. E eu vou fazer uma experiência onde o dono original da ideia, que nós vamos falar mais dele aí pra frente, ele fazia essa experiência em televisões e em vários outros locais. E a experiência é chegar uma tocha nesse ovo aí. E vocês estão vendo lá, o que já no ovo protegido já está com fogo. Essa tocha aí, pessoal, chega a quase 2 mil graus Celsius. Assim que você coloca no ovo que não é protegido, olha a casca do ovo já estourando, pessoal. Já pulou um pedaço pra fora ali. E esse ovo aí, ele começa a cozinhar e se queimar logo em seguida, de tão alta que é a temperatura. Já o outro ovo, vocês estão vendo que a tocha está lá nele. Começou antes e vai continuar depois. Depois, olha, ainda continua com fogo lá, olha o estrago que já fez no primeiro ovo. Está super quente, queimou um pedaço da tábua embaixo. E a outra tocha continua firme e forte lá no outro ovo. Será que esse ovo vai sair intacto daí, pessoal? Fantástico o que vocês vão acabar de ver aí. Olha, outro detalhe é que ele dissipa o calor com tanta facilidade e rapidez que praticamente assim que você desliga o fogo, você pode tocar que não vai queimar a sua mão, cara. Vocês vão dar uma olhada aí agora. O ovo está intacto. Não tem nada, não aconteceu nada, né? Sei que vai ter muita gente falando assim. Ah, não, o ovo deve estar cozido, né? Igual quando você coloca na água quente. Logo, logo vocês vão ver aí, né? Que eu vou quebrar esse ovo e vocês vão dar uma verificada que não tem nada de errado com ele. Bom, a ideia desse vídeo, pessoal, é falar mais sobre essa massa. Se vocês têm curiosidade e querem saber aí um pouco mais, vem conosco, né? E nós vamos falar e mostrar para vocês aí as propriedades, a receita e um pouco da história desta receita que foi criada pelo Ben e do dono original que nós não temos a receita. O nome do material era Starlight. Então vocês podem ver aí que não queimou, não danificou a casca, não danificou o ovo nem nada. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aí novamente. Quem teve curiosidade de saber um pouco mais aí sobre essa massinha bacana, essa receita aí, pessoal, foi criada aí pelo nosso amigo Ben do canal Night Rocking Light. Já falei que eu vou deixar o vídeo aí na descrição. Vale a pena vocês darem uma conferida lá, hein, pessoal? Bom, essa massinha aí eu vou fazer vários experimentos, né? Experiências que ele criou lá no canal dele. Ele fez vários vídeos explicando a história dessa massinha, explicando a história do seu inventor e como que surgiu a ideia por trás dessa massinha. Essa tocha que eu estou com ela, eu já falei com vocês que ela chega a temperatura aí de quase 2 mil graus Celsius. Então um copo de plástico ali não resistiu nem alguns segundos. Porém, quando você coloca essa massinha, ela vai aí através do que é chamado de intumescência, né? Foi o que eu descobri lá com o nosso amigo Ben. A intumescência é quando o material vai criando camadas de carbono à medida que o fogo ou calor é aplicado para ele e ele vai se protegendo, né? Se auto... Como diz, é igualzinho o zinco. Que o zinco ele vai se aderindo às moléculas de oxigênio e vai criando uma película ali onde ele para de se oxidar. É mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo ali, porém não é oxidação, tá, pessoal? Então é um jeito aí bem interessante. Você passa a mão depois que você tira aí essa camada e está... A temperatura não está alterada ali de baixo, cara. É uma coisa muito legal. E para poder provar isso aí, vocês viram que eu coloquei a mão ali no fogo, né? Aquela hora no ovo lá. E agora também aí, assim que acabei de tirar a tocha, eu coloquei a mão em cima do lugar que estava sendo irradiado de calor ali e nada acontece. A experiência que mais me deixou nervoso foi essa daí que eu estou fazendo agora e resolvi aumentar um pouquinho o disco ali, ó. Vou dar uma afinada nele, porém eu não acrescentei nenhum material. É o mesmo material, só dei uma afinada. Vocês estão vendo perto da palma da minha mão direita ali, onde a luz está praticamente passando por dentro da massa. Então está com a camadinha bem fina. E essa experiência, eu confesso para vocês aí, que me deixou meio nervoso, cara. Quantos de vocês aqui já derreteram moedas na palma da mão? Então isso aí foi praticamente o que aconteceu. Eu resolvi replicar a experiência que o Ben fez. E vejam aí. É interessante, né pessoal? E olha pra você ver, derreteu completamente as duas primeiras moedas que estavam na mão, cara. Vocês estão vendo eu passar a faca aí? Tá que é líquido puro, cara. Olha a madeira saindo fumaça. E tem mais. Olha que interessante, cara. Olha que interessante, cara. Se vocês olharem, a mão está perfeita. Eu pegando ali, ó. Tirando as moedas que ainda estão quentes ainda. Olha o estrago que fizeram na madeira, cara. Você pega ali e você consegue ver, ó. Olha o que sobrou dessas moedas, cara. Muito legal, né? Tá quente ainda pra caramba. Compensação material com o que foi feito. Normal, cara. Temperatura ambiente. Vou dar uma filmada por baixo pra vocês poderem ver como é que ficou por baixo. Onde estava a minha mão. Nada. Olha que coisa, cara. Interessante demais da conta, não é? Bom, a ideia que o Ben teve, cara, foi pegar essa mesma massa aí e colocar numa lata por dentro. E isolar as paredes dessa lata. Transformando essa lata aí em uma pequena forja. Então, eu achei a ideia super interessante. Ele falou pra poder utilizar aí uma lata de café. Que é um pouco maior do que essa. Porém, eu não tinha uma lata de café. E aí, eu utilizei uma lata de Neston. É onde a criança aqui. A Sara tá tomando bastante Neston. E é que a gente tem demais. Então, nós estamos aí. Coloca lá no fundo. Vamos colocar do lado. E depois vamos aí fazer um buraco em cima pra poder colocar o bico da chama ali. Pra poder utilizar isso aí como uma forja improvisada. Bom, vamos falar enquanto eu faço essa forja aí um pouco mais aí sobre o inventor, né? Dessa receita aí. No caso, foi o Ben. Porém, quem deu a ideia original pra poder criar isso aí foi o Maurício Ward. É um inglês. E a receita que ele criou, ele chamou de Starlight, pessoal. Esse material chamado Starlight. Ele foi testado pela NASA, pela Boeing, pelo Laboratório de Armas Atômicas da Inglaterra. Tem vários vídeos, inclusive, do próprio Ward. Tem um canal dele aí que eu vou colocar o link também na descrição. Mostrando pra vocês aí no canal dele. Que dá pra vocês verem que ele fazendo um laser, um teste de um laser. Onde falaram assim que é possível até resistir aí um teste daquela primeira queimada que dá uma bomba atômica. Porém, existe várias controvérsias. Falaram que o laser não funcionou na hora certa. Parou de funcionar. Bom, o interessante é que vocês vão poder ver aí essas experiências por própria conta. Olha o que eu tô fazendo com esse pauzinho aí, ó. Falaram que o laser não funcionou na hora certa. Falaram que o laser não funcionou na hora certa. Falaram que o laser não funcionou na hora certa. Falaram que o laser não funcionou na hora certa. Falaram que o laser não funcionou na hora certa. Falaram que o laser não funcionou na hora certa. Falaram que o laser não funcionou na hora certa. Falaram que o laser não funcionou na hora certa. Falaram que o laser não funcionou na hora certa. Falaram que o laser não funcionou na hora certa. Falaram que o laser não funcionou na hora certa. Vocês conseguem ver aí, pessoal, o que acontece com esse material? A medida que o fogo bate nele, ele se expande, criando assim uma camada de carbono E esse carbono consegue dissipar esse calor muito rapidamente, protegendo o material atrás dele Nós temos aqui várias dessas escamas que foram criadas e ele vai se expandindo E você consegue ver aí como que fica o material ao redor dele Bem interessante, né? Bom, então agora aqui eu vou fazer o buraco, colocar aí o bico da tocha Vai ser o local onde vai entrar o fogo E aí, pessoal, então estou aqui com essa lata que a gente forrou aí com aquele material E vamos tentar, vou tentar ver até que ponto eu dou conta de segurar essa lata aqui Com um pedaço de ferro ali dentro Para ver se a gente consegue fazer esse material ficar pronto para ser forjado Isso aqui eu não recomendo vocês fazerem em casa, tá? Porque nunca que a pessoa vai segurar uma forja na mão Mas eu quero ver até que ponto que dá para segurar Para ver se realmente funciona esse material Então, estou com esse pedaço aqui Tem aí mais ou menos aí uns 2 milímetros e pouco de espessura E vamos fazer o teste aqui e ver se eu consigo fazer isso aqui Ficar numa temperatura onde vai ser mais ou menos aí possível Começar a trabalhar de alguma forma aqui com esse material Vamos ver se vai dar certo Eu vou colocar o metal aqui Não muito para dentro E tem uma madeira aqui que depois eu vou tirar com um alicate que está aqui Vamos lá ver o que a gente consegue fazer com isso E tem uma madeira aqui Vamos lá. 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 Olha só, está começando a ficar desconfortável para mim segurar. Então eu vou desligar o fogo e vamos ver se chegou pelo menos a ficar vermelho o nosso material. Ok? Vamos ver até que ponto eu aguento aqui. Ainda está suportável ainda. Está quente, mas suportável. Não sei se vocês conseguiram ver, mas a ponta ali já estava vermelha. E vocês estão vendo aqui que no fundo tem até algumas gotas de condensação. Porque eu estava dentro da casa com o ar-condicionado ligado e aqui fora aqui é muito úmido. E essa lata aqui estava na temperatura de uns 70 graus Fahrenheit. E ainda assim eu estou dando conta de segurar aqui. Ok pessoal, então vamos lá para a nossa receita dessa massa fantástica. Você vai utilizar aí uma medida de amido de milho, ou seja, maisena. E você vai utilizar 10% da quantidade de amido de milho de bicarbonato de sódio. Então dependendo da quantidade de amido que você utilizar, você vai aumentar ou diminuir o bicarbonato de sódio. No caso aí nós estamos usando 10 gramas para 100 gramas de amido de milho. Na cola pessoal, eu deixei aqui que você vai utilizar cola o suficiente para criar uma massa moldável. Ou seja, você vai criar uma massinha. Essa medida de cola vai ser diferente para a quantidade de ingredientes dependendo do tamanho e da quantidade de massa que você vai querer criar. Beleza? Por isso que eu coloquei aí uma medida, 10% da primeira medida. E aí a cola suficiente que serve para qualquer receita que vocês desejem fazer. Você vai colocar todos os ingredientes numa vasilha. Não precisa de se preocupar porque não tem nenhum ingrediente tóxico. Então qualquer vasilha que você utilizou está de boa, pode ser reutilizada. E vai criar uma massa desse jeito aí que vocês estão vendo. Vai se tornar uma massa bem homogênea, branquinha. Olha que coisa maravilhosa que ficou. Desse jeitinho aí. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado da receita. Coisa simples, fácil e bem interessante, cara. Essa seria uma possível solução para quem quer aprender ou para quem quer começar aí na área de cutelaria, fazer uma forja desse estilo aqui, ó. Que dá para poder usar várias vezes. Vocês viram aí que eu já... Já é a segunda vez que eu estou utilizando. Então não é uma coisa que vai ser assim... Utilizada uma vez e vai ser jogada fora. Beleza? Então vou fazer aí mais um vídeo aí para frente aí com a forja um pouco maior. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um bom domingo. Tudo de bom para vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto